Vou peneirar Para ver o que que dá Vou peneirar Para ver o que que dá O capoeirista Não deve agarrar Se ele começa com esse jogo Vai ter que apanhar Vou peneirar Para ver o que que dá Vou peneirar Para ver o que que dá Mamãe falou Cuidado com a falsidade Corre sua palavra E tenha dignidade Vou peneirar Para ver o que que dá Vou peneirar Para ver o que que dá O vacilão Fala muito Diz que é o tal Na capoeira Inventa história Não tem moral Vou peneirar Para ver o que que dá Vou peneirar Para ver o que que dá Se você joga bem capoeira Ouro vai ter que ganhar Se você joga bem capoeira Ouro vai ter que ganhar Vou peneirar Para ver o que que dá Vou peneirar Para ver o que que dá A luta é dura Com trabalho eu vou chegar Perimbal é meu amigo Vitória vou conquistar Vou peneirar Para ver o que que dá Vou peneirar Para ver o que que dá Capoeirista Escute o que eu vou dizer Se você é homem honrado Lute pela dignidade Do povo que eu quero ver Vou peneirar Para ver o que que dá Vou peneirar Vou peneirar Para ver o que que dá Se você joga bem capoeira Ouro vai ter que ganhar Se você joga bem capoeira Ouro vai ter que ganhar Capoeirista Não deve agarrar Se ele começa com esse jogo Vai ter que apanhar Vou peneirar Para ver o que que dá Vou peneirar Para ver o que que dá Mamãe falou cuidado Com a falsidade Honre sua palavra E tenha dignidade Vou peneirar Para ver o que que dá Vou peneirar Para ver o que que dá O vacilão Falar muito diz que é o tal Na capoeira Vem ver se história Não tem moral Vou peneirar Para ver o que que dá Oi! 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 Levanta, sacode a poeira Vem ver toda gente capoeira Levanta, sacode a poeira Vem ver toda gente capoeira Meu nome é Mestre Irã Aprendi a brincadeira Nesse jogo de guerreiro Essa luta brasileira Levanta, sacode a poeira Vem ver toda gente capoeira Levanta, sacode a poeira Vem ver toda gente capoeira Aprendi quando criança Aprendi na praça cê Verimão me chamou Aprender a capoeira Levanta, sacode a poeira Vem ver toda gente capoeira Levanta, sacode a poeira Vem ver toda gente capoeira Já caí, já levantei Na roda da capoeira Meu mestre me ensinou Me ensinou a dar rasteira Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira Hoje em dia é profissão Quem quiser ganhar dinheiro Trabalhar com esta arte Ser um grande guerreiro Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira Só não pode falar besteira Sobre minha arte capoeira Tem que aceitar as diferenças No jogo da capoeira Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira Meu nome é mestre Irã Aprendi a brincadeira Nesse jogo de guerreiro Essa luta brasileira Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira Aprendi quando criança Aprendi na praça seca Berimbal me chamou Aprendi na capoeira Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira Já caí, já levantei Na roda da capoeira Meu mestre me ensinou Ensino a dar rasteira Levanta a sacola e a poeira Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira Hoje em dia é profissão Quem quiser ganhar dinheiro Trabalhar com essa arte Ser um grande guerreiro Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira Só não pode falar besteira Sobre minha arte capoeira Tem que aceitar as diferenças No jogo da capoeira Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira Levanta a sacola e a poeira Vem ver toda gente capoeira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É capoeira, é capoeira Hoje solta o corpo e começa a gingar É capoeira, é capoeira Hoje solta o corpo e começa a gingar Hoje em dia a CSK, capoeira ensina Tem jogo bonito, tem muita gente que vem olhar É capoeira, é capoeira Hoje solta o corpo e começa a gingar É capoeira, é capoeira Hoje solta o corpo e começa a gingar Por isso o bandana tá marcando O barão de animal a tocar Mantra na tabaca acompanhando O tucano a cantar É capoeira, é capoeira Hoje solta o corpo e começa a gingar É capoeira, é capoeira Hoje solta o corpo e começa a gingar A papá já cantar A papá já cantou e o jogo a rolar Digné, nas terras de Veracruz A semente a brota É capoeira, é capoeira Hoje solta o corpo e começa a gingar É capoeira, é capoeira Hoje solta o corpo e começa a gingar É capoeira, é capoeira Pois solta o corpo e começa a tingar É capoeira, é capoeira Pois solta o corpo e começa a tingar É capoeira, é capoeira Chegou você, com desaventos e confusão Chegou você, com desaventos e confusão Você gosta de bater, mas não gosta de apanhar Você gosta de bater, mas não gosta de apanhar Na capoeira, procurou pode achar Confusão é muito fácil, quero ver viver em paz É uma besteira, você ser assim É uma besteira, você ser assim Se você se diz ligeiro, cuidado pra não cair Se você se diz ligeiro, cuidado pra não cair A água é límpida, escorrega ninguém vê A água é límpida, escorrega ninguém vê Você diz que é pó, como um raio vai bater Você diz que é pó, como um raio vai bater Na capoeira, a chuva cai e vem dizer Capoeira sabe cair, apanhar e bater Capoeira sabe cair, apanhar e bater Tem que jogar, pra se conhecer Tem que jogar, pra se conhecer Você só quer brigar, um dia pode morrer Você só quer brigar, um dia pode morrer A capoeira é luta, é lazer A capoeira é luta, é lazer Quando precisar, também sabe bater Quando precisa, também sabe bater A capoeira é isso aí, gente Nada de agressão Muita paz, muito amor No coração Vamos lá, vamos jogar capoeira Praticar, saúde Paz e amor Salve capoeira Tchau Tchau Tchau